Olá pessoal, tudo bem? Não, esse não é mais um vídeo filosófico de como você precisa pedir ajuda, se você estiver sobrecarregado, não, esse vídeo é um vídeo que eu vou te ensinar um exercício que vai te ajudar muito a você entender o que é essencial para a sua vida e o que você pode delegar. Se você, como eu, uma pessoa que tem muita dificuldade de delegar, quer resolver tudo sozinha, ou nem que queira resolver tudo sozinha, mas a primeira coisa que faz quando viu já começou a resolver um monte de coisa da sua vida e da dos outros, então fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar uma técnica muito interessante que pode te ajudar muito a você conseguir delegar de uma vez por todas, o que não necessariamente você precisa fazer. Se você não me conhece, meu nome é Paula Bertacchini, eu sou criadora do Sono na Sala, profissional de educação física e coaching em saúde e bem-estar. Então vamos lá. Se você, assim como eu, tem dificuldade em delegar, é uma pessoa, digamos assim, que quando vir, todo mundo te procura para fazer tudo, para resolver os problemas, você é aquela pessoa super proativa, mas que no final do dia você pensa, poxa, não tive nenhum tempo para mim, ou por que que eu fui aceitar aquela coisa que eu faço, agora eu me comprometi? Então, gente, eu caio nessa armadilha muito, desde que eu me entendo por gente, eu sou assim e tenho essa dificuldade sempre e eu venho me trabalhando durante muitos anos para melhorar e já tenho melhorado muito. Uma coisa que eu faço, que para mim é fundamental, até mesmo para a organização, em alguns vídeos aqui do YouTube eu já falei, é a tabelinha de horários, tá? Onde eu coloco todos os dias da semana e os horários de 6 ou de 7 até 22 horas, tá? Aqui eu coloco exatamente tudo que eu faço, até mesmo almoço, levar meu filho na escola, preparação de lanche, tudo que ocupa meu tempo durante o dia, eu coloco aqui, tá? Por que que a gente faz isso? Por que que a gente deveria fazer isso? Primeiro, para a gente ter uma noção de tudo que a gente faz no nosso dia e muitas vezes com pouco tempo livre, ou tempo para si, a gente tem. Uma vez que a gente faz isso, a gente tem que grifar tudo o que não é essencial ou que uma outra pessoa poderia fazer. Gente, eu sei que é difícil, tá? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de delegar, mas tenta se botar num lugar neutro e grifar tudo o que uma outra pessoa poderia fazer, que não seja essencial de você fazer, uma outra pessoa poderia fazer. Se você tiver muita dificuldade disso, você faz o contrário, você vai grifar, você vai circular toda a atividade sua do dia que é essencial para o seu dia, né? Para o seu sustento, para a sua sobrevivência, como por exemplo, trabalhar, né? Então você vai marcar tudo o que for essencial. O que não for essencial, você vai pensar e pensar muito bem se necessariamente você que tem que fazer isso, tá? Se a balança aí está equilibrada. E você pode fazer isso toda semana. Se os horários são mais certinhos, você tem essa planilha fixa. Se você não quiser imprimir, você tiver computador, faz no computador. Eu gosto de pintar, por exemplo, tudo que for trabalho, por exemplo, de verde. Tudo que for tempo para o meu filho, de amarelo. Tudo que for tempo para mim, de vermelho. E aí você vai ver na sua tabela quanto tempo, pelo menos, sem precisar contar, por exemplo, quanto tempo você tem para você. Quantos vermelhos tem na tabela? Não tem dia que não tem nenhum vermelho na tabela, gente. Nem que seja assim, um banho gostoso, um banho mais demorado, uma vez na semana. Ou 30 minutos para você olhar para o nada. Sabe? Aquela coisa assim. Então, isso é muito importante e fundamental para você, além de organizar seu dia, você conseguir perceber o que é fundamental, o que não é fundamental no seu dia, que você necessariamente precisa fazer. E nisso, você pode até pedir para o seu companheiro, a pessoa que vive com você, fazer a mesma coisa e vocês tentarem comparar. Se a tabela de um está organizada e está equilibrada em relação à tabela do outro. E não é uma questão, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, em relação a quanto tempo do seu dia você ocupa com coisas que o outro poderia fazer. Nem que seja uma vez na semana para você poder ter um tempinho mais para você. E é isso, gente. Essa foi a minha dica de hoje. Se você não estiver dando conta, você peça ajuda. Isso é importante. Não é nenhuma vergonha. Eu estou olhando aqui para a tela, olhando para mim, falando isso para mim mesma também, gente. Não é nenhuma vergonha pedir ajuda. Até porque, se a pessoa que está com você divide uma responsabilidade, por exemplo, a criação do filho, na verdade, você não tem que pedir ajuda. A outra pessoa tem que dividir realmente as tarefas com você. Se a pessoa mora com você na mesma casa, não é um favor que a pessoa está te fazendo. Na verdade, é responsabilidade da outra pessoa também fazer. Então, tentar equilibrar. Eu sei que no começo é difícil, mas a primeira que você consiga, eu tenho certeza que você vai se sentir incrível e vai ser um bem enorme que você vai fazer para você. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Para mim, funciona demais. Essa aqui é a tabela do meu marido, que a gente fez outro dia. E é importante. É importante a gente saber delegar, a gente saber dividir. E qualquer coisa, você aciona um SOS. A pessoa que estiver com você. E a pessoa vai fazer, porque a pessoa gosta de você, a pessoa te ama. Então, a pessoa vai te ajudar. Tá certo? Bom, é isso. Se vocês tiverem sugestões de vídeos que eu posso gravar aqui, por favor, deixa aqui embaixo. Se você ainda não conhece a minha comunidade, o Suando na Sala. É uma comunidade no Instagram, onde temos treinos ao vivo de segunda a sexta. Vou deixar também os links aqui para você conhecer um pouquinho mais. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. E não deixe de conferir todos os vídeos incríveis e maravilhosos que a gente deixa aqui no YouTube do Suando na Sala. Tá certo? Um beijão grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.